E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os defensores do universo.